Com o novo iOS 14, a Apple lançou novas formas de tu customizares o teu telemóvel, com os novos features, tipo uns widgets e umas canas assim que te permitem pôr isto mais ao teu gosto. E tu agora pensas assim, ah, já sei, tipo um Android. Ya, tipo um Android, profundo é um bocado isso. A habilidade de customizar o teu telemóvel não é novo na indústria. A Apple nunca foi muito de customizações, eles gostam mais de fazer eles o design, dar-te meia dúzia de opções e escolhes essas. E isso não é necessariamente uma coisa má, ok, é simplesmente a forma como eles trabalham. Eles dizem-te, ok, tens estes designs que são os que nós fizemos e que são muito bons e tu ou gostas ou não gostas. E até agora, diga-se passagem, que as pessoas têm gostado. Mas é engraçado como agora eles têm feito cenas para, de facto, deixar as pessoas customizarem, o que vai um bocado oposto da direção inicial. Mas é fixe, porque embora não complique a utilização do telemóvel, tu pegando nele e não mexendo em absolutamente nada, ele já vai fazer aquilo que fazia antigamente, mas agora tem um bocadinho mais de profundidade que te permite pôr aquilo mais ao teu gosto dependendo da tua utilização. Eu tenho aqui o meu iPhone, que eu já acostumizei ao meu gosto. Isto que está aqui da meteorologia é novo, isto não havia antes. Isto que está aqui em baixo também e isto aqui é que são chamados os tais widgets. Isto não tem nada a saber, é bastante simples, mas principalmente quem não tem um iPhone ou quem não explorou estas opções ou quem fez o update e nem sequer deu por ela, isto agora é possível fazer. Mas eu vou-vos mostrar como é que isto funciona, isto é muito simples. A grande vantagem destes novos features é que pode-me mostrar a informação que eu quero ver mais facilmente e dá-me mais habilidades para eu esconder informação que não quero. Ou seja, apps que eu não quero eliminar, mas quero manter porque posso vir a precisar delas. Ou seja, hoarding de apps, que é o que toda a gente faz. Eu posso pô-las até numa página e depois esconder essa página. Ou seja, as apps estão instaladas, mas estão ali escondidas. Portanto, eu não tenho que andar aqui a esconder em pastas e a acumular. Por exemplo, esta pasta que eu tenho aqui que se chama cenas, porque são cenas, eu não uso essas cenas, mas vêm incluídas e eu posso vir a precisar, então espéte-as numa pasta. Uma das coisas que o iOS 14 faz é dar-te a habilidade de pôr isto mais simples, mais bonito e mostrar-te a informação que tu queres. E estes widgets vão ajudar bastante. Por exemplo, este widget aqui da Weather, se eu clicar ele faz aqui até uma animação a completar o resto do ecrã para abrir a app da Weather. Se eu quiser ter mais que um widget, eu não preciso de pôr dois, portanto, se eu quiser ver um widget da meteorologia, mas também quiser o calendário, eu posso pôr dentro do mesmo e faço swipe, escolho a ordem e, puma, está aqui o calendário, puma, está aqui a meteorologia outra vez e tem aqui esta app que eu uso, relógios, etc. Tenho também aqui o widget default da Apple, que é das baterias, para eu poder ver como é que está a bateria de um relógio e a do telemóvel ao mesmo tempo. E isto é muito simples de fazer, eu vou-vos mostrar. Vamos entrar primeiro no que eu gosto de chamar o modo gelatina, vamos clicar aqui numa app qualquer e esperar um bocadinho. E pum, mas aí está o jiggle jiggle, modo gelatina. Ora, se olharmos aqui para o cantinho, tem uma coisa que não tinha de antes, que é este mais. Se eu clicar aqui no mais, automaticamente abre-me aqui uma seleção grande de widgets. Ora, os widgets que estão aqui são os defaults que são feitos pela Apple, existem muitos mais outros widgets que já estão a ser criados por outras empresas. Eu já estive a procurar, honestamente, não gostei de nenhum, mas também há que relembrar que isto acabou de ser lançado. Os developers ainda vão desenvolver widgets fixos. Já agora, se vocês conhecerem algum widget fixe, digam-me que eu quero também. Portanto, eu posso pesquisar aqui, neste caso eu quero a app Weather, portanto eu vou buscar aqui Weather. Aí está. Agora, posso escolher o tamanho do widget e a forma como ele vai ocupar espaço no meu home screen. Neste caso, ocupa 4 icons, este aqui foi o que eu escolhi, ocupa 2 filas e este ocupa tipo boeja, provavelmente mais de metade do ecrã, não sei quantas. Vamos escolher este aqui, porque é o que eu tinha escolhido a última vez, para vocês verem como é que se faz. Add widget. E aí está ele, já saltou para ali, eu posso, se quiser, puxá-lo para baixo ou para cima, onde eu quiser. Pronto, e fica acrescentado aqui o widget da Weather e este aqui, como está neste momento, é só Weather. Se eu tentar fazer swipe com o outro, não vai acontecer nada. Vê-se aqui a diferença. No outro que eu mostrei tinha aqui estas bolinhas. No que está na home screen, vê-se. Se eu mexer um bocadinho, tem ali aquelas bolinhas, significa que tem mais coisas. Enquanto que este não tem nada. Porque isto é um widget simples. Se eu quiser acrescentar a habilidade de ter vários widgets num só ao fazer swipe, aí já tenho que acrescentar o chamado stack. Mas também é fácil, eu mostro-me um instantinho. Vamos pôr outra vez aqui isto no modo de gelatina. Vamos clicar aqui no mais. E em vez de acrescentar simplesmente um widget, eu vou pesquisar stack. E cá está ele, smart stack. Eu seleciono. E agora posso escolher como é que eu quero que ele apareça. Vamos escolher por exemplo este outra vez, add widget. Este aqui já é o tal smart stack, ou seja, eu posso acrescentar vários widgets num só. Pronto, é só clicar nele. Tem aqui todos os widgets ou apps que ele vai usar que apareceu por defeito, sozinho. Mas eu posso editar não só quais é que aparecem, mas também a ordem. Portanto basta segurar nele e trocar a ordem. Pronto. Se eu quiser mesmo trocar os que estão aqui ou apagar um por exemplo, basta carregar para o lado e fazer delete. Vamos por exemplo apagar Siri Suggestions, já foste. Vamos apagar também aqui o Coinbase, vamos apagar os Screen Time, também não quero, Notes também não quero. Pronto, depois de apagarem os widgets que não querem, se quiserem acrescentar os vossos widgets ao smart stack, é muito fácil. É só acrescentar os widgets que vocês quiserem e essencialmente sumá-los por cima. Portanto, vamos supor que eu quero pôr a minha weather por cima da stack que eu já tinha. Como ela tem espaços livres porque nós andamos a apagar, eu pego nela, anda cá, e acrescentar. Pronto, tal e qual como eu fiz na minha home screen. Depois, se eu quiser acrescentar um widget mais pequeno para estar sempre visível, por exemplo, esta bateria, não tem nada a saber. Modos Latina, mais, batteries, quero deste também, add widget e vamos puxá-lo por exemplo, para aqui para baixo. Está feito, não tem nada a saber. Pronto, isto já nos permite fazer uma série de customizações e acho que os widgets são mesmo úteis para mostrar a informação que nós queremos. E lá está, à medida que os tempos vão passando, vão haver uma série de widgets novos criados por empresas que não a Apple que vão acrescentar montes de cenas diferentes, com certeza que vão ser muito criativos nisso. Uma das coisas que também o iOS 14 criou é a habilidade de esconder apps sem as apagar. Isto já havia formas de fazer, mais ou menos, mas esta pelo menos é nova. Vamos supor que esta última tab que eu tenho de apps são apps que eu pouco uso, não me interessam. Portanto, eu quero escondê-la, mas não quero necessariamente apagá-la. Vamos entrar em Modo de Gelatina. Estas bolinhas aqui em baixo, que dizem em que página é que estás, vamos clicar nela. E aqui temos todas as páginas de apps que temos. O que eu faço agora é, dá para ver que tem aqui uns vistos em baixo, que mostra quais páginas estamos a ver e quais não estamos a ver. Portanto, esta página aqui, que é a que estávamos a ver, já não quero vê-la mais. Vou clicar no home screen e esta página desapareceu. Portanto, ela não existe agora. E aí, mas eu agora, afinal, eu já quero as apps. Como é que eu faço? Mesma coisa. Já arrumou. Clicar nas bolinhas. Está ali a página. Vamos ativá-la de novo. Home screen. Já está de volta. Estas são as duas primeiras coisas principais que a Apple achatou, são os widgets e esta função. A última coisa nova que eu queria falar, que eu acho que é interessante, é a habilidade de criar atalhos. Não é bem tipo atalhos, atalhos. Tipo, num PC, por exemplo, tu crias um atalho para um programa, carregas no atalho e vais parar o programa. Aqui não é bem assim. Se tu num iPhone ou num iPad quiseres criar um atalho custom, agora podes, mas precisas desta app chamada Shortcuts e os atalhos não funcionam assim muito bem. Funcionar funciona no sentido em que te levam para a app que tu queres, mas já vais perceber. Eu preciso aqui da minha app do Shortcuts e isto funciona muito facilmente, que é... No fundo, os atalhos não é só o atalho para abrir uma app, mas sim isto dá acesso às funções da Siri. Ou seja, se tu pedires à Siri e quer postar no Instagram, ela vai abrir não só a app de Instagram, mas abre-te automaticamente a função de postar algo. Ou seja, pedes à Siri, Siri, quer fazer um post de Instagram? Ela não só abre o Instagram, mas ativa a função de pôr um post novo. Ou seja, estas funções que tem a Siri estão agora disponíveis para nós mexermos nelas manualmente. Criar atalhos custom funciona assim. Primeiro tens de sacar esta app chamada Shortcuts. Tem que ter este símbolo específico, porque há outras que têm um nome muito parecido e por acaso se pesquisares vão aparecer em primeiro, mas é esta que tu queres. Abres a app e vamos supor que queremos criar um atalho para abrir o YouTube. Vamos clicar aqui no mais e pronto, temos aqui o New Shortcut. Em primeiro lugar temos que dizer qual é a ação do Shortcut, porque lá está. A ação tanto pode ser só abrir a app, como pode ser uma função específica da app. Portanto, temos que lhe dizer isso senão ela não vai saber qual é. Portanto, vamos acrescentar a ação. Neste caso, nós queremos abrir o YouTube. Logo, a ação é abrir. Vamos por aqui, Open. Open, App. E aí está. A função é Open App. Ok. Open qual? Choose, não é? Qual é a app que nós queremos abrir? Vamos clicar e vamos dizer que é o YouTube. Pronto. Open YouTube. A função básica do Shortcut já está feita. A seguir, Next. Temos aqui o nome, vamos chamar-lhe Ver Vídeos Nices. E isto aqui é a nossa app de YouTube. Se eu quiser venho já aqui, clico no ícone e posso alterar o ícone com as cenas que Apple nos fornece. Vamos supor, posso chegar aqui para vermelho e um Play. Pronto, está aqui mais ou menos o logotipo do YouTube. Done. Está feito. Portanto, se eu tiver aqui e clicar nele, ele vai fazer a função dele. Se eu quiser acrescentá-lo ao Home Screen, eu vou ter que carregar aqui nas bolinhas e Add to Home Screen. Add. Pronto. O nosso atalho, pumbas, está ali. Mas agora vocês vão ver qual é o problema e a razão pela qual eu ainda não gosto muito desta cena do Shortcuts. Se eu clicar, ele não vai abrir diretamente o YouTube. Ele vai abrir a app do Shortcut que, por sua vez, vai abrir o YouTube. Reparem. Viram a animação? Olha, outra vez. Shortcuts, YouTube. Shortcuts, YouTube. Isto nem sequer é assim muito Apple. A Apple não costuma ter este tipo de funcionalidades assim meio esmanhosas. Mas uma coisa difícil que tu podes fazer ainda mais para customizar, e esta é a parte onde as coisas ficam interessantes, é que tu, com esta cena, consegues customizar o ícone em si dos atalhos. Eu vou ver aqui o meu Shortcut do Ver Vídeos Nice. E não aqui, porque se eu clicar aqui por alguma razão, ele só me deixa ver as cenas default que já vêm incluídas. Portanto, eu tenho que clicar onde diz Add to Home Screen e agora aqui sim já posso escolher uma foto custom. Tu podes fazer design dos teus próprios atalhos e podes customizar o teu iPhone, o teu iPad, o teu Apple Watch, whatever, da forma que tu quiseres. Agora, claro, vai ser sempre aquele problema da animaçãozinha estúpida, mas se tu preferis que o aspecto geral das apps seja aquele apesar daquela animação, tu agora podes fazer isso. Ao ponto que um fulano designer criou um set de ícones para ele, mas achou que estavam tão bem feitos que pensou, hum, sabes que mais vou pôr isto à venda. O gajo num dia criou o sitezinho, pôs os ícones dele à venda, foi dormir, no dia seguinte, durante a noite, já tinha ganho mais de 5 mil dólares. Isto é real. Como é que é possível? O gajo só criou os ícones, as pessoas estão tão interessadas nesta cena dos ícones, e ele criou uns fiches, foi um dos primeiros, toda a gente comprou, foi a loucura. Tipo, os ícones eles são bonitos, não há dúvida, e eu não tenho problemas nenhuns em pagar pelo design. A cena que eu acho interessante é que as pessoas estão mesmo interessadas em ter ícones custom, mesmo à custa daquela animação meia-barva. Eu, por exemplo, não. Eu prefiro, por muito que eu goste da ideia de ter ícones custom, a cena da animação para mim estraga. Mas agora quero saber a vossa opinião. Para vocês, a animação chateia, não chateia? Preferem a habilidade de ter ícones custom ou não? Gostam mais dos originais ou não? Isso é mesmo interessante para mim saber. E já agora, se vocês tiverem criado os vossos home screens, todos catitas vossos, sigam-me no Instagram e mandem-me uma mensagem para eu ver, mandem-me recomendações de widgets, etc. Estou mesmo curioso para ver o que é que vocês fazem. Pronto, já posso aqui ativar as minhas notificações, que se não, ia estar a gravar o vídeo e isto ia estar ping-ping-ping-ping-ping. A review completa do Apple Watch Series vem aí, já agora. Tenho usado isto todos os dias, ainda estou a customizar e usar todas as funções. Basta pôr uma app nova ou outra app diferente, começar a dar notificações e isto começa a ping-ping-ping, a vibrar e a tocar. Ou as outras pessoas ouvem, começam-me a dizer, Não, Miguel, mas você está a fazer barulho, não tira isso, vem um silêncio, depois eu tenho que configurar a app, a app, o celular, o celular, o celular... Música oupара Obrigado.